Quer fazer uma foto? Meu Deus! Esse momento me encheu! Ai, que agonia! Que agonia, né? Mas, Babu, você viu que a gente ficou conversando enquanto a gente não conseguia colocar você aqui. Foi ótimo, todo mundo tava super conversando comigo. Gente, muito obrigada a todo mundo que me fez companhia. Eu tava aqui e eu tava te respondendo também. Eu tava te respondendo. Eu via você me respondendo e me mandando oi e aí eu conectava você e pra mim aparecia sempre conectando. Mas, vamos lá. Começando no começo. Babu, muito prazer. Eu tô muito feliz de estar aqui com você e toda a nossa editora também tá. Então, eu quero agradecer super por você ter topado o nosso convite. Obrigado, foi pra mim é um prazer. A gente tá super feliz. Tá todo mundo super ansioso. Aqui os comentários tão bombando. Então, gente, mandem perguntas, mandem emojis. A gente adora ver esses recadinhos, tá? Vai mandando tudo. Babu, vamos começar pelo começo. Como foi sair de um confinamento e entrar em outro? Cara, foi complicado, mas agora nessa altura a gente já se acostumou. A gente já se acostumou já e tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Foi tenso, porque imagina. Eu imaginava que fora do Vigem Bródi, eu ia em algum lugar aí, de caras, comemorar com o meu esposo, com meus filhos. Eu pensei que eu ia ficar cinco dias bebendo sem parar e abraçando todo mundo. Mas, tirando isso, foi tudo sob controle. a adaptação, assim, das primeiras semanas foi estranha. Porque eu tava com muita saudade das pessoas, eu queria abraçar as pessoas, eu queria desfrutar. Depois, o que eu vi que tava acontecendo aqui fora, eu queria ir num jogo do Flamengo, no Maracanã. Sabe? Foi frustrante no começo, mas aí eu conheci esse mundo novo da internet, tô aqui aprendendo, eu tô aproveitando o que eu tenho que ficar em casa pra estudar e dominar melhor essas ferramentas, que eu não, que eu só usava de forma pejorativa. Hoje, ela é uma forma de renda, né? Não, com certeza. E assim, é muito engraçado, porque, pra gente, isso tudo já tava acontecendo, e vocês foram até comunicados que a situação tava assim, mas acho que é diferente quando você escuta, quando você vive, né? Acho que você escutando que tudo tava assim, não tinha noção de que realmente tava assim, né? Não, totalmente, gente, não tinha noção de que era tão... Tanto que a gente pensou inicialmente que o show que o programa seria postergado mais alguns dias, pensando na possível liberação de plateia. A gente tinha total esperança de que no final, a gente fosse se encontrar, de que a gente fosse ter todo aquele final de Big Brother que é corriqueiro se ter. Então, foi nesse sentido, né? Foi frustrante e assustador. Eu que já trabalhava um tempo lá nos estúdios Globo, já trabalhei lá e vi todo o estúdio vazio, só tinha o setor do Big Brother funcionando. Então, foi assustador. e frustrante nesse sentido, né? Porque eu não pude bater perna, não pude subir o Vidigal fazer o carnaval fora de época que eu queria fazer. Não, com certeza. E além de tudo, você ganhou muitos fãs, né? E acabou que nem pôde abraçar os seus fãs ainda. Mas, gente, esse abraço tá guardado. Já, já, todo mundo consegue ter esse momento com você, certo? Babu, você sempre falou na sua trajetória da casa, assim, a gente sempre viu que você é uma pessoa muito coração. Você sempre acreditou muito nas pessoas, que as pessoas podem mudar, que as pessoas aprendem. Você acha que a gente vai sair dessa aprendendo uma nova lição ou você acha que a gente tá perdido mesmo? Olha, acho que vai ter as duas coisas, vai ter as duas coisas, vai ter... Já está acontecendo as duas coisas, né? Já tem uma galera tentando lutar, tem uma galera tentando lutar e conscientizar as outras de que ficar em casa usar máscara, evitar aglomerações. É um fato que a gente tá... Não é só a nossa vida, é a vida dos nossos adquiridos, enfim. E tem as pessoas que ignoram isso, né? E baseada em teorias rasas. Então, no mundo sempre vai ter as pessoas rasas e as pessoas mais profundas, né? Então, a gente tem que aprender a transitar por essas águas, por águas rasas, profundas, e pra gente poder ter uma boa navegação. Então, acho que isso tudo a gente vai poder sim. Eu acho que a gente já teve a mostra de que a natureza se recuperou da nossa interpretação, né? Eu acho que está mais perto um do outro. A gente que trabalha muito fora, por exemplo, a gente está mais perto da nossa família, vê os anseios, vê o que acontece, você vê o que acontece, você vive, você vai, você limpa, você compra. Então, quer dizer, de fato, não tem como não sair de uma loucura dessa sem um aprendizado. Mas tem gente aí que não vai lembrar de nada, não. Com certeza, né? Sempre tem os dois lados. Agora, vamos começar, vamos encerrar o assunto do coronavírus, vamos falar de coisa boa. Babu, você chegou no BBB pela área dos VIPs, né? Você já era conhecido, então você entrou por esse lado. Como que rolou o convite? Alguém te chamou? Você não se inscreveu, né? Igual todo mundo? Não, não. Eu não me inscrevi porque, por eu já ter feito coisas na casa, eu achava que não ia validar, mas eu sempre fui um cara que curtia. E eu também achava que eu não tinha o perfil do programa. Mas, assim, eu tinha sempre muita curiosidade, era sempre, todo início do ano era ali que eu passava meu final de noite, dando uma olhadinha, não sei o quê. E achei toda a questão financeira, que eu estava duro pra caramba que nem um pouco. junto à vontade da fome com a vontade de comer. Então, aí eu aceitei esse convite carinhoso, foi ótimo. Eu fiquei assim, ah, gente, mas tá tranquilo, eu mesmo. E aí, quando a gente, quando foi se desenhando, foi muito engraçado, que tinha uma questão top secret, até com a gente. E a gente não sabia de muitas coisas, assim. Eu, teve um pré-confinamento, né? Teve um pré-confinamento. E aí, você, era muito engraçado, parece que você estava sozinho, parece que você estava isolado, de fato. Então, era muito bacana estar ali, sem saber o que que estava dando certo, o que estava dando errado, aqui fora. Foi um convite muito gostoso, foi uma diversão muito grande, foi um exercício de autoconhecimento, foi um... de autocontrole, afinal de contas, você estava ali 24 horas por dia, sendo julgado por... Observado. Porque observado e julgado por atos que eram provocados pelo confinamento, né? Assim, eu acho que eles estavam ali... E aí, você manter sua cabeça fria, tranquila, durante três meses, sem os seus habituais, suas habituais ações, aqui do dia. Realmente, uma experiência ímpar, assim. Uma experiência muito legal. E eu acho que é bem isso, assim, porque é muito engraçado a gente aqui de fora, quando a gente vai assistindo, eu não sei se você já chegou a assistir os seus momentos ou assistiu tudo, mas pra gente... Você já assistiu ou não assistiu nada? Não, você sabe que eu optei por não assistir. Não? É, não, eu optei por não assistir porque eu queria deixar-se como memórias. É muito engraçado quando eu tô, assim, arrastando pra cima, aí, às vezes, passam a cena que eu lembro e aí eu vejo com a minha memória. Eu paro pra ver a cena de acordo com a minha memória. É porque, cara, eu comecei a ver, eu comecei a ver e comecei a ficar triste. Por exemplo, eu lembro que minha galera, olha, aliás, tudo foram flores, não sei o quê. E aí, na internet, prevalece, às vezes, muito essa questão da depreciação da pessoa, né, então, aí teve, teve coisas dentro da casa que eu não tinha, que eu não tinha conhecimento por não estar presente e agora aqui de fora você vê e você, aí você liga uma coisa com a outra. Eu falei, ah, não vou sofrer não, vou só colher as coisas boas, o que não estiver bom eu vou colocar no cestinho do lixo e vou descartar. Então, eu preferi... É, eu acho que eu vivi isso tudo. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu falei, aí eu nunca sabia o que os outros falam, não, cada um com o seu karma, entendeu? Cada um com o seu karma. É, claro. É a mesma coisa que você, sabia? Que eu também não assisti. Aí é bom saber, você tá arrastando assim pra cima. Eu adoro ver as cenas com o Prio, cara, eu adoro. É mesmo, eu adoro. Porque é o... É o cara que eu fiquei com muito carinho na casa até hoje, é o cara que eu mais... Que eu mais converso com ele, o Jumbo, são pessoas que ficou no meu coração. As meninas, né? Também, eles conversam com a Manu, com a Rafa, com a Thelminha. Então, é muito gostoso você ter isso como uma lembrança. E é muito engraçado que é uma lembrança que tá no inconsciente coletivo, né? Todo mundo se lembra, então, se torna gostoso. Volta e meia, começa a bater papo de uma situação que eu vivi lá, falando de um jeito que a pessoa não soubesse, né? Principalmente meus amigos. Não teve um dia? Eu falei pra Bú, eu sei, eu vi, eu tava vendo, caralho. Ah, é, né? Porque acho que tem uma hora até que vocês esquecem que vocês estão sendo filmados, né? Que nem processa mais. Esquecer não, você normatiza, né? Tá, beleza. Tô sendo filmado, mas vou xingar esse palavrão aqui, não quero nem saber. Vou xingar essa pessoa, vou tomar essa atitude. E é isso, eu acho que esse é o maior lance do jogo, é você se controlar, né? Principalmente pra você, sabe, não cometer nenhuma falta grave, porque chega uma hora que as diferenças de idade, de pensamentos, de cultura, tem um conflito muito grande e esse autocontrole foi muito bacana, saber que eu tenho esse autocontrole, que eu tenho essa paciência. Não com as pessoas, até comigo mesmo, eu passei com a paciência. É, paciência, a paciência que eu digo nem em relação de mim pro outro, é comigo mesmo, é de segurar a minha onda. Por mais que eu tivesse roncado, se bem que eu era um cara que roncava bastante, literalmente, roncava quando dormia, e roncava quando eu tava guardado. Mas, claro, eu tentava não ser um louco. É assim mesmo. Sabe o que eu acho, Babu? Que pra gente aqui de fora é muito legal a gente ver que vocês são pessoas reais. Isso acho que é uma das coisas mais interessantes que tem a edição e essa edição que trouxe personalidades famosas como você, Manu, Rafa, Boca Rosa e pessoas não conhecidas, né? Então é muito legal a gente ver que as pessoas famosas e as conhecidas são pessoas. Todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo vem com qualidade, vem com defeito, todo mundo muda a nossa opinião, que uma hora que a gente aqui que assiste, o Babu também tem essa. Não tem esse negócio de amar todo mundo o tempo todo. Claro. Cada dia a gente tá amando um, a gente tem o nosso preferido que a gente olha e faz assim, ah, eu queria tanto ver na final. Tem, mas até o nosso preferido tem hora que a gente estressa. é tipo... Claro, eu vi toda a mordida lá no Prio, cara. Pois é, é tipo... E eu amo, amo de paixão, deixar um beijo aqui pra ele, beijo pra ele, tô... Te amo, cara. Eu tô muito contente. Olha, os fãs aqui estavam super amando vocês dois, eles estavam comentando... e é muito engraçado porque quando você também cria um carinho, você acaba criando um teor de paciência a mais. Então, eu identificava coisas que não me agradavam no Prio e provavelmente tinha coisas minhas que não agradavam a ele, mas que o amor que a gente criou um pelo outro superava essas diferenças. E eu acho que a gente tem que trazer pra nossa vida, assim, né? Pro filho, pra mãe, pro tio, pras pessoas que convivam do nosso lado. A gente tem que tentar extrair do nosso amor a paciência necessária pra pessoa do lado. É verdade. E a troca de conhecimento também, que acho que é uma coisa super interessante e super importante. Agora, eu queria ligar um assunto no outro. Me acompanha... Gente, me acompanha, Babu, presta atenção no meu raciocínio. Todo mundo me acompanha que vocês vão entender. Tá bom. Babu, você levou dentro da casa do BBB muito conhecimento pras pessoas. Você ensinou muito. E, às vezes, você nem tinha noção disso. Então, eu tô te contando o que você ensinou muito. E você ensinou muito sobre diversas áreas, sobre diversos temas. Aqui fora, a gente pode dar um exemplo visual disso, que são meninos, meninas, crianças, adultos, usando o seu penteado que ficava com o pente, o pente garfo, não é o que chama? O pente. É o pente. O pente cadê? Não, o pente. É o pente. Eu até esqueci dele, ó. Vai até colocar... Gente, olha que exclusividade. A gente vai colocar até o pente pra gente ver. Agora sim. Agora sim. Agora sim. A libertação. E aí, eu acho que isso é um exemplo muito visual do quanto você ensinou. E aí, é o pente garfo que chama, né? Só pra eu confirmar e eu não chamar errado. É o pente garfo. O pente garfo aprende certo, tá vendo? E aí, você imaginava isso? Quando você saiu, que você ia dar de cara com o babu exemplo. Não só exemplo pra quem convive com você. O babu exemplo pra todo mundo que conviveu à distância com você. Pois é, cara. Eu nunca achei que eu era exemplo pra ninguém, cara. Pelo amor de Deus. Você é? Não, mas assim, mas eu, sim, claro, eu tenho três filhos, então, eu lido com educação desde o meu, com educação dos meus filhos desde os meus 22 anos. Eu trabalho no Nós do Morro, que a gente tem um trabalho de multiplicação, né? Então, a gente trabalha sempre com esse aprendizado com base no conhecimento e na, e na, reprodução desse aprendizado, né? Então, ensinar é uma coisa que eu, quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz meu ensino médio normal. Então, quer dizer, esse, essa postura de estar ali como professor é uma coisa que eu sempre trouxe da minha vida e é uma coisa que eu quero muito na minha aposentadoria. Eu, quando eu falo assim, ah, eu tô cansado de fazer, eu quero, sei lá, dar aula, sabe? Eu quero muito, eu quero muito dar aula. principalmente quando eu acabar de educar meus filhos, eu quero muito dar aula. Então, assim, eu sempre pesquisei muita coisa, mas, assim, eu gosto, e é muito engraçado que, eu gosto de filosofar, até uma vez, em umas coisas dessas que eu falei, o cara falou, ah, isso aqui não é isso. E eu lembro que eu também, eu vou responder ele assim, ó, eu também falei que não sou professor de história, que eu poderia estar equivocada em algumas informações, mas o conteúdo é isso. E mais interessante do que isso tudo é fazer você pesquisar pra dizer que eu tô errado. Então, a minha função já foi passada. Foi feita, né? Então, quer dizer, eu me coloquei ali, eu me coloquei ali, não só na questão intelectual, por exemplo, eu vi muita gente ali com a idade abaixo da minha, de setores sociais, de periferia dos meus, e de hábitos diferentes. Não só quis passar conhecimento de vida, como eu também adquiri muito conhecimento, né? Principalmente sobre as redes sociais com a Rafa Kalim, sobre números com o Pyong, né? Sobre, sobre, sobre estilo de vida com o Pryor, né? Sobre sexualidade com a Marcela. Então, eu consegui extrair também, eu sou um cara que gosta de trocar conhecimento. Muito. Né? O Lucão, também, a gente falava muito sobre essa questão da saúde, da vida, do hábito saudável, que eu não tinha, e acabou tendo uma consequência. Hoje, eu tô começando a mandar até que um salve pro Lucão. Lucão, parei de fumar, falava todo mundo aí, parei de fumar. já tô 15, já tô 15, então, quer dizer, minha glicemia tá voltando ao normal aos poucos, né? Eu já consigo registrar, abaixo de 100 em alguns momentos, e, enfim, eu não sou, e é muito engraçado, porque era uma troca de conhecimento, aquilo ali, de repente, quem foi contemporâneo do meu Lunoz do Morro, ou me acompanha na minha vida, tá cansado de ouvir essas histórias, esses dizeres, essas afirmações que eu coloco pros meus próprios filhos, pra que eles reproduzam com os filhos deles, pra que a gente possa conquistar mais coisas juntos, e pra que a gente, um dia, possa atingir essa questão utópica de que todos somos iguais, né? E é tão triste saber que isso é utópico, né? Saber que o cara vai ter que sair da sua posição de privilégio pra reconhecer a igualdade de todos. Então, quer dizer, e isso é uma coisa que não vai acontecer amanhã, infelizmente. É, é uma coisa que tem que ser passinhos de bebê, né? Mas eu acho que a sua parte, Babu, eu acho não, eu tenho certeza que a sua parte foi muito bem feita. E acho que é muito legal que a gente consegue ver o presente bebê, ele é uma janela pro mundo, né? Querendo ou não, a gente assiste e a gente absorve esse conteúdo. Então, esses bate-papos que vocês tiveram foram muito legais e muito enriquecedores assim pra todo mundo que tava aqui e foram. Gente, conta a experiência que vocês lembram que o Babu ensinou. Eu vou contar uma que é minha, nem é de ninguém, vou contar uma minha porque eu assisti só todos os dias, mas não tenho nenhum problema, né? Então, Babu, teve um momento seu que me marcou muito nessas aulas, nessas suas aulas de vida, que foi uma vez que você tava explicando termos que a gente usa no nosso cotidiano e que são termos racistas. E aí, me marcou muito porque olhando alguém falando, bate de frente com a gente e a gente fala assim, nossa, eu não tinha a menor ideia. Tipo, menor ideia. E aí, eu acho que isso é muito legal porque pras pessoas que não têm essa menor ideia que nem eu não tinha, é legal que a gente crie essa consciência, sabe? E várias vezes quando eu fui citar isso depois, eu falava, ah, porque o Babu falou no BBB, você não viu? Tem o vídeo. Então, é uma coisa que a gente começa a passar de pessoas pra pessoas e aí a gente aprende muitas coisas novas, né? E coisas que foi que você falou pra gente mostrar que todas as pessoas são realmente iguais e que a gente tem que evoluir sempre. é só replicar o que eu falei. O importante é questionar o que eu falei também, que é o que o cara fez. Porque você, ao questionar, você, ao questionar, você tá estudando, você tá realmente desfazendo aquilo, né? Porque não é uma decoreba, vamos entender. A gente chegou até hoje um termo que é um vocabulário mais racista, escravocrata, porque se normatizou. Então, como a gente tá num processo de desmater, tem várias coisas que já foram caindo no longo do tempo, mas a gente ainda tem um cunho. Então, se a partir do que eu falei, você pesquisa e acrescenta, você também vai estar passando mais conteúdo além do que eu. Eu acho que o que mais me emociona não foi o conteúdo que eu passei pra você, mas sim a possibilidade de ter gerado um debate e várias pessoas terem ido pesquisar até pra me questionar ou pra me apoiar. Então, eu vi coisas no YouTube, assim, de pessoas, eu lembro que eu falei, gente, vai me orientando, quem estiver aí fora, vai me orientando, bota as datas, bota os nomes que eu tô esquecendo. E eu tive uma galera no YouTube que fez muito bacana com ilustração e eu adorei porque eu não sou, eu só trouxe a minha casa nova, você pode até ver o somzinho de reverte, vocês estão ouvindo, aqui é uma sala de grande que tá sem móvel ainda. Casa nova, a gente tá fazendo, eu vou botar o microfone porque tentaram me ligar aqui e me mexe aqui no lado. Tá bom. Babu vai pôr o fone, gente, já vou mandando perguntas enquanto ele vai pôr no fone que aí a gente conversa. Tava falando pra o Dr. já tem muitas perguntas. Pode fazer. E o pessoal tá falando bastante. E acho que é exatamente isso, Babu, você falou tudo mais uma vez, né? Falou tudo, assim, o que a gente tem que aprender. Eu, o pessoal aqui da editora, eu falo eu, em nome de todo mundo, tá, gente? A gente separou, a gente abriu a caixinha de perguntas pras pessoas mandarem algumas coisinhas que tinham dúvidas pra falar com você. A Rebeca Gomes mandou uma pergunta, assim, vou ler a pergunta dela pra você. Qual que foi pra você saber que representou grande parte da população negra e da favela no BBB? Ah, foi lindo. Foi lindo porque é muito engraçado, eu cheguei a falar pra Thelminha que eu não queria ficar no papel de militante, mas sim de referência, porque eu me sentia, eu fiquei feliz porque eu não me sentia o melhor representante pra falar disso. Eu tenho amigos meus, eu posso, aliás, no meu Instagram, lá, se vocês podem visitar, tá cheio de referência de militantes, de pessoas que dominam a matéria mil vezes melhor do que eu e eu me sinto na função de representante e como representante eu indico esses pensadores atuais que são maravilhosos. É só vocês irem lá na minha, no meu Instagram, você no meu setlist, você no meu, no meu canal do YouTube, você vai ver que minha vida é repleta de referência de pretitude, de sociedade, de social e de arte. Então, e isso é maravilhoso. Então, Rebeca, respondidíssimo, a pergunta, tudo certo. Babu, você tem algum projeto que você queira tocar nesse setor? A Rebeca também perguntou, Rebeca perguntou as duas coisas. Do social, da pretitude? É. Olha, eu sou do nós do morro, eu quero muito, quando a gente acabar com toda essa questão da do Covid, eu quero muito ministrar uma campanha pesada, grande, e aparelhar o nós do morro de forma que tenhamos o teatro mais moderno nas favelas, o centro de treinamento e cursos profissionalizantes. Eu fiz parte do nós do morro muito forte, eu tive uma formação assim, que pouquíssimas instituições de educação tiveram iguais e eu quero retribuir. Hoje o nós do morro está passando por necessidade financeira, como qualquer órgão de cultura, principalmente, imagina um dentro da favela, tanto da gente está meio, os nossos aparelhos estão sucateados, a nossa galera está lá sem ganhar grana, mas eu pretendo muito na retomada aí, pós-Covid, num projeto grande para que a gente possa levantar o nós do morro, para que a gente volte a atender mais de 400 alunos e, quem sabe, ampliar a nossa área de atendimento ali. Porque eu fui fez totalmente diferença no nós do morro na minha vida, não só como participante, mas quando eu era menino lá no Vitigal, era a fonte que eu tinha de cultura e de lazer dentro da minha comunidade. Então, eu quero que isso, enquanto eu tiver forças e consciência e lucidez, eu quero retribuir tudo que o Guti e o nós do morro fez para mim. Que esse legado continue, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas voltar no assunto que você já citou, que você passou por uma internação com o diabético. Como você está? Você está bem? Estou ótimo, estou bem. Você sabe, meus parentes chegam aqui preocupados, porque eu era meio formigão, né? Mas eu fico até agora me perguntando para quê? Porque eu era formigão, para quê? Para quê? Não era uma coisa que me fazia uma falta. Então, estou tranquilo em não comer açúcar, estou até emagrecendo, estou amarradão porque estou emagrecendo, parei de fumar e estou me cuidando melhor. eu já fazia exame de ano e ano, agora já estou fazendo um exame trimestral para poder controlar. Estou tomando a dose mais baixa de insulina que eu tomo. Como eu falei, minha glicemia já está controlada. Então, quer dizer, eu me sinto forte, estou dormindo bem, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Então, foi só um susto, foi a vida falando para o freio. Eu já estava querendo frear, galera, mas a vida me freou antes. Entendeu? Então, estou sem beber, sem fumar, estou bem limpinho, comendo bastante fibra e bebendo bastante água. Muito bem. A gente fica bem mais tranquilo com essa notícia. Porque quando a gente viu que você ia passar para o hospital, tudo a gente já ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, não, foi assustador. Eu cheguei lá, eu falei, moço, você vai me dar um remédio e eu vou voltar para casa bem. Daqui a pouco ele tira meu sangue e fala, o TI. Nossa, foi terrível. Foi terrível. Mas assim, foi assustador saber no começo. Mas eu falei, eu como com prazer brócolis, eu como com prazer couve, eu como arroz integral com prazer. É a única coisa que eu estou sofrendo um pouquinho a carne. Mas aí eu estou reduzindo, estou comendo a carne magra, enfim. está bacana, estou me reeducando, né? É, você chega uma idade que você tem que se reinventar. Se você ficar na mesmice na sua vida toda, sua vida não vai ter graça. Então você, de tempos em tempos, a gente tem que se reinventar. E fazer uma nova adaptação. Ó, Babu, perguntaram se você tinha parado de fumar. Gente, ele parou, ele contou aqui pra gente que parou de fumar. Agora, vamos entrar no assunto que é assim, eu particularmente gosto muito que é falar de carreira. Você sempre se olhou e falou, quero ser ator? Sempre. Eu, 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 teve um dado momento que eu pensei que eu ia ser ator por uma questão terapêutica, alguma coisa assim. Teve algum momento na minha vida que eu duvidei se eu seria profissional da área. mas, a partir do momento que eu comecei a fazer trabalhos profissionais, eu sentia que era aquilo ali mesmo. Eu, eu entrei no Big Brother, eu entrei no Big Brother sofrendo, mas eu sabia que o sofrimento é, 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 ele era bem, era bem, era bem mais provável do que o que eu alcancei hoje. Então, eu tava, eu tava de boa comigo mesmo. O que eu tava sofrendo é porque eu tenho filhos, né, se eu tivesse sozinho até eu acho que estaria mais tranquilo. Mas como eu tenho filhos, eu tava um pouco sofrendo. Mas, graças a Deus, aconteceu essa virada de mesa e eu vou conseguir aí pelo menos alguns anos ostentar essa vida que eu sempre sonhei, que sempre foi dura manter, mas que valeu a pena cada segundo. Eu amo cada momento que eu vivi numa coxia, num set, num camarim. Eu brinco com meus amigos que teatro é uma religião pra mim, que cinema é uma paixão e que TV é um trabalho maneiríssimo que eu sempre sonhei. Então, quer dizer, eu gosto dos três, eu vivencio os três. Tô muito, muito, muito carente de palco. Eu pensei que depois do Big Brother eu consegui sanar essa carência. Tanto é que eu tenho um projeto também, eu tenho um projeto de unir as três artes no palco. Eu vou fazer um documentário que parte das cenas vão servir pra alimentar o cenário do espetáculo que a gente tá montando. a gente tá todo mundo devagar porque a gente não sabe como se volta, né? Já quero ver. É, não, eu quero. Eu quero homenagear meus ancestrais, né? A minha família. Eu agradeço toda a minha... Eu lembro uma, só tinha uma... Minha única estratégia que eu entrei no Big Brother era não envergonhar a minha família. Não envergonhou. Te garanto que deu orgulho. Foi bem o contrário. Tem algum personagem que é o seu queridinho? Que você olha e você faz... Da casa? Qualquer um. Ah, personagem? É, da sua vida. Algum que você olha e você faz assim... Ah, esse aí pega... Ah, eu gosto de tantos. Eu vou citar o Shrek, vai. O Shrek? É. Ele deve ter sido muito bom. Eu adoro o Shrek. Eu me sinto às vezes o Shrek. Isso é muito legal, né? A gente olhar... Como você se transforma, né? Tipo agora em que você está em Novo Mundo no reprise. Como se estava em que você se vê depois de um tempo porque essa novela já foi e novela é uma coisa muito... É, quase... Acho que são dois anos, dois anos e pouquinho. Cara, eu adoro, eu adorei essa novela. Essa foi um dos trabalhos mais bacanas que eu gostei na TV porque era... Era muito desafiador. Eu aprendi a montar cavalo. Eu aprendi a lutar de espada. Era uma coisa de louco e tinha a questão dos... Eu fui pirata, eu fui capataz e o trabalho de pesquisa foi maravilhoso. Era uma coxia, era uma coxia não, era um camarim maravilhoso, cheio de atores e artistas talentosíssimos. A gente tem um grupo de WhatsApp até hoje e um grupo de WhatsApp ativo. Ativo. dá um beijo aqui para as pessoas lá do grupo do WhatsApp do Novo Mundo. Beijo para todos vocês. Beijo para vocês. E é um grupo ativo, o seu Jonas. O seu Jonas não deixa o grupo morrer. O seu Jonas Bloch. Adoro, adoro. Não, essa novela... Ele, o Caco... O pessoal está... A gente está sempre se falando lá. Não, incrível que manteve a amizade, né? Não foi uma coisa... Claro. E aí agora você voltou para casa, está com contrato e tudo. Sim, voltou. Estou lá. Foi uma comemoração nas redes sociais. Olha, eu não sei se você acompanhou como a gente aqui que cobre as coisas, acompanhou. Mas olha, foi surto a teste de surto a hora que você postou e anunciou a sua novidade. Já tem algum projeto ou ainda está tudo paralisado por causa da pandemia e tudo mais? Temos. Temos dois projetos que estão sendo estudados e eu só não posso... Eu só não posso divulgar porque a gente está esperando datas e tudo por conta de como que se vai se dar... Dar-se-á essas questões pós a pandemia, né? Como a gente vai ter que... Como é que a gente vai ter que lidar com isso, né? Como é que filma com isso? É verdade, mas, ó... Gente, como a gente já sabe aqui, a gente pode ter um spoiler para uma próxima conversa. Vocês podiam pedir para o Babu vir mais vezes, né? A gente conversa sobre esse tema. Ah, pode ficar tranquilo. Assim que eu souber, eu já vou soltar isso aí. O pessoal meio que fica doido. Eu já falei que eu não sou baú, eu não me perfeito para guardar segredo. Não, já vai contando tudo. A gente adora. A gente adora. Babu, aí na minha caixinha de perguntas que eu falei que a gente fez, o Paulinho Filho perguntou qual foi o papel de atuação que você fez que foi mais significativo. Olha, depois de toda a luta, eu poderia ter falado o Timaya, eu poderia ter falado o Bujio do Estômago, eu podia falar tanto outros personagens que eu fiz, mas eu vou citar um que é realmente uma coisa que conseguiu me levar para um lugar onde eu falo é por isso que eu amo ser artista. Então, eu fiz um filme chamado Café com Canela e ele não só teve um personagem que era totalmente diferente de tudo que eu tinha feito, como também ele foi num lugar muito especial que foi a terra da minha família, de onde minha bisavó veio Cachoeira São Félix, ele ficou gravado lá do Reconcavo Baiano. Eu estive lá, estive lá, passei noites maravilhosas com o Edson Gomes, Edson Gomes um beijo, eu encontrei o Edson Gomes na esquina, na calçada e não sabia quem era, eu sempre ouvia Edson Gomes e não sabia quem era a figura, sabe? Por quê? E aí, eu cruzei quando a gente se conheceu ali na mesinha de boteco e passamos noites maravilhosas ali conversando, beijo para o Edson Gomes e beijo para o FRB, a todas as pessoas lá do FRB, Ari, Glenda, que transformaram esse momento de trabalho num acontecimento da minha vida, porque lá eu fui em terreno de canoblé, que eu sempre tive vontade, lá eu reencontrei minha família, eu tinha ido lá com seis anos de idade, inclusive no filme tem uma cena de um grupo tocando, é o grupo do meu tio lá do Varra Estrada, lá de São Félix, então teve um, eu reencontrei meu primo, o Bono Armando, oi uma galera lá, inclusive fizeram a participação no filme, então quer dizer, por todo esse conjunto aí, e o resultado desse filme é maravilhoso, então vou deixar para essa pergunta aqui, é o médico Ivan do filme Café com Canela, talvez seja o mais representativo de toda uma correria, de toda uma busca, de todo um trabalho que eu fui fazendo e culminou nessa personagem maravilhosa. Não, acho que esse combinou bastante com a pergunta do Paulinho Filho, então Paulinho, está aí a sua resposta. A gente, infelizmente, a gente está caminhando para o final e eu não estou gostando nada desse pedaço, eu estava achando que estava maravilhoso aqui, a gente podia ficar, ó, mais um tempão, porque eu ainda tinha um monte de coisa que eu queria perguntar, mas já que a gente está caminhando para o final, então vamos entrar no assunto Babu Vida Pessoal, como que é o Babu em Família? Tipo, sei lá, uma festa de aniversário, como que você fica? Ah, eu sou o que fica na churrasqueira, você sabe que eu me divirto assim, porque, é, porque eu tenho a sensação de que eu estou ali servindo todo mundo, porque quando eu fico fora da churrasqueira ou dali de servir, o que acontece? Aí tu fica com um grupinho, aí o outro grupinho fica falando que você está muito com um outro grupinho que não está com esse grupinho e que não sei o quê, aí eu fico na churrasqueira, aí vem todo mundo, como todo mundo quer comer, aí vem todo mundo na churrasqueira falar comigo, eu também como à vontade que eu estou fazendo, então quer dizer, eu sou, em casa, eu sou o cara que gosta da cozinha nesse sentido, porque eu não preciso ficar transitando, as pessoas que vão ali e me... Eu acho que... Cara, eu sou muito show, é, cara, eu sou aquilo lá, eu, o que vocês viram no Big Brother sou eu na vida, eu sou um cara meio chato, às vezes, eu sou chorão pra caramba, o outro dia eu estava aqui chorando com foto, é só eu lembrar da minha mãe que eu começo a chorar, é, eu adoro ficar com a minha filha, até, ela até me diz, ai, pai, chega, eu sou meio grudento, eu sou, eu sou o cara que quer estar aí pra todas as horas, e eu sou um meninão. Acho que isso é uma delícia, né? É uma delícia ter essa essência de jovem, assim, de criança, né? Porque é isso que move o nosso coração, assim, o babu com os filhos, como que é um domingo, por exemplo? Ah, um grude, eu amo. Pena que os mais velhos já não estão, já me acham bode velho, já me larga por aqui, né, Laura, né, Carla? Já me larga por aqui, vem quando quer, tá namorando, eu, graças a Deus, tenho a Pinar e minha sobrinha, Luísa, que aí vão consolando o velho barrigudo aqui. Eu sou um pai carente, eu falava isso lá pra Manu, eu me deixei, eu sou Zé Luís, o pai da Manu, ô Zé, pô, tamo junto, irmão, tamo junto, eu sou um pai, sou um pai babão, cara, eu quero, o meu filho vai tirar o siso, eu tô sofrendo por ele, eu já tô sentindo a dor, que é terrível. Eu acho que é uma delícia, sabia? Porque eu falo assim, o meu pai é super babão comigo também, eu acho lindo. Então, pode continuar, babu, porque às vezes a gente que é filho, a gente faz assim, ai, nossa, sai, pai, aí quando o pai não faz, a gente fica, ué, cadê meu pai que não tá fazendo? Então, continua, é mesmo por aí. Continua, porque a gente quer. Mas é mais forte que a gente. É mais forte, e tem que ser assim mesmo, porque você falou, é tudo amor, a gente não para de dar amor, e tem que ser assim mesmo. Você tá certo? Claro. E eu tenho certeza que gostam bastante também. Última, que eu não acredito que é a última. chateada com a situação. Última, planos pós-quarentena. Já pensou em alguma coisa? Tem um documentário que eu quero muito fazer, né, para fazer, para... Quero montar esse musical com a minha banda, quero fazer o... Junto com esse musical tem o filme. Quero muito... Eu tô aproveitando essa questão da dieta, para a diabetes, para poder também emagrecer, e já começar a dar início a um projeto que eu tenho há 4, 5 anos com o Josmar, que é o projeto do filme Maguila, que a gente tá aí já angariando parceiros, eu tô cada vez mais forte esse projeto para o ano que vem. É... Quero fazer novela, que é uma coisa que eu sou noveleiro, e está em novelas para mim. É uma maravilha. E quero poder viajar com meus filhos, que eles estão me cobrando, né, que eles estão doidos para viajar em família. Eu amei os planos. Eu já tô... Eu não sei para que eu tô mais ansiosa. Para ver as fotos da viagem, para ver o documentário, para o filme do Maguila, para a novela, eu já não sei mais o que eu quero primeiro. Mas eu amei. Babu, super obrigada de novo por você ter topado os nossos filhos. Obrigado a você. Eu vou deixar aqui um espacinho para você se despedir dos seus fãs, que aí depois eu encerro de vez a nossa live, infelizmente. Tá bom. Olha, gente, um beijo para vocês. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pelo carinho. Só estou aguardando esse momento que o Covid ia acabar para poder viajar o nosso Brasilzão, fazendo um show e dando abraço nesse país que me apoiou e me abraçou e me carregou no colo. E eu quero retribuir esse carinho. Então, um beijo no coração de todos vocês. Estudem, fiquem tranquilos, fiquem em casa. E se tiver que sair, usem máscara e álcool em gelo. Muito bem. Muito bem, Babu. A gente, com certeza, aprendeu muito. Aprende e mostra que a gente tem que continuar aprendendo a cada dia com você. Então, gente, infelizmente o nosso bate-papo teve que chegar ao fim, porque teve que ser assim. Porque pela gente a gente podia conversar mesmo. Mas, muito obrigada para todo mundo que assistiu, e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Babu, mais uma vez, super obrigada. Eu sou a Gabriela. Obrigado a você. Repórter aqui da editora. Fiquei muito feliz de conversar com vocês agora à tarde, com todo mundo que estava aqui com a gente, com você, Babu. Antes, vou mandar um beijo, porque, Babu, a gente não estava online só aqui na cara. Então, vou mandar um beijo super especial. Vou dar uma lidinha, porque vai que eu pulo alguém. O pessoal fica chateado comigo. Com o pessoal. Vou mandar um beijo, pessoal. Dá contigo. Ana Maria, Máxima, Tititi, Minha Novela, Estou aí na Contigo na TV, Caras Lifestyle e Todatina. A gente estava online em todas essas redes também. Fomos transmitidos para lá. Então, gente, um beijo super especial. Babu, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.